Foi aprovada depois de mais de 40 anos de discussão a Patente Única Europeia com os votos contra a de Espanha e Itália. O Parlamento Europeu aprovou esta terça-feira a criação de uma Patente Única que vai permitir melhorar a proteção das inovações e reduzir os custos empresariais. O projeto já tinha sido ratificado pelos ministros da Economia e Indústria de 25 dos 27 países da União e vai beneficiar, sobretudo, as pequenas e médias empresas. É um grande dia, é muito importante para uma melhor integração da Europa, principalmente para a nossa pequena e média indústria inovadora. Espanha e Itália votaram contra as novas regras porque consideram que existe uma discriminação linguística, já que será necessário apenas apresentar patentes em inglês, alemão e francês, os três idiomas oficiais da União. Mas os italianos acreditam que a posição do Executivo Transalpino vai mudar. Na altura, o governo de Berlusconi colocou entraves para defender o uso da língua italiana. Acredito que esta posição mudou e que era um erro. Atualmente, uma patente deve ser validada em cada um dos Estados-membros, enquanto nos concorrentes mais próximos, como os Estados Unidos ou a China, é necessário apenas um procedimento. A ideia de uma patente única na Europa nasceu há 45 anos e agora torna-se realidade, um presente para os empreendedores, sobretudo em tempos de crise. A partir de crise, Natalia Richardson-Viculina, Euronews, Strasburg. A partir de crise, Natalia Richardson-Viculina, Euronews, Strasburg. Obrigado.